Eu acho que é importante a gente dizer que planejamento estratégico é algo... Eu não sei se é tão novo, porque afinal a Unesp está com isso desde 2006, por aí, que ela vem nesse trabalho de estabelecer esse planejamento estratégico. Mas, ao longo disso, e apesar desse planejamento estratégico, desse plano que nós temos, se o recurso que é colocado nele, ele é totalmente destinado às unidades, ele é totalmente executado nas unidades, a sensação que nós temos na universidade é que o PDI não chegou nas unidades. Então, é absolutamente necessário que cada uma das nossas unidades se... Talvez incorporar não seja bem o que começa a ser meio espírita, e a melhor não, mas que ela se assuma este plano de desenvolvimento institucional dentro de cada uma das nossas unidades. Eu quero ir mais além disso. É necessário que, depois disso, os nossos departamentos tenham também o seu plano de desenvolvimento do departamento. Então, vai ser isso em uma etapa posterior que nós vamos fazer isso. Porque vocês sabem disso, existe uma cobrança muito grande na universidade em relação à avaliação docente. Ah, mas é avaliado docente, é avaliada a planilha, porque eu só trabalho com a planilha. Então, existe uma série de críticas em relação à planilha e à forma de avaliação docente. Então, hoje, o que se tem, moderno, o que se tem, talvez não nas instituições de ensino superior, mas, especialmente nas empresas, é que a empresa utiliza o seu planejamento estratégico e faz uma avaliação não isolada de cada uma das pessoas, mas sim uma avaliação, vamos dizer assim, do time, como eles chamam, ou que, para nós, seria do departamento. E aí, dentro deste time, você consegue ver, claro, as pessoas que superam as metas, que atingem as metas, ou que não estão abaixo das metas a serem atingidas. Então, é necessário que a gente modernize a nossa instituição. E eu posso dizer para vocês, com certeza, nós estamos saindo, eu não diria tão na frente, porque a USP já tentou fazer isso, e eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação da gestão da USP como um todo, das 54 unidades. Nós terminamos isso recentemente. E lá fica muito claro que a USP já tentou estabelecer o seu plano de desenvolvimento institucional, colocando projetos, programas, metas, indicadores. Mas você percebe, na avaliação de cada uma das unidades, que isso não chegou lá na unidade, em várias dessas unidades. Algumas realmente obtiveram as vantagens de ter esse planejamento e caminharam para frente. É bastante interessante, foi um trabalho árduo, algo que escrevi mais ou menos, e o Rogério me ajudou muito nisso, quase 200 páginas nesse relatório. Então, foi extenso, porque avaliar 54 unidades não é uma coisa tão simples, avaliar uma por uma. Mas este planejamento estratégico não existe na maioria das nossas universidades. Então, é importante a gente ter isso claro, que o governo, quando eu digo governo federal, eu não estou dizendo deste ou daquele governo, eu estou dizendo principalmente em relação ao Estado brasileiro, e o governo federal como um todo. Então, existem vários documentos que são decorrentes de planejamento estratégico na nossa área. Então, existe, e nós temos muito pouco leitura sobre isto. Isto aqui, que é o Plano Nacional de Educação. Nesse Plano Nacional de Educação, existem 12 metas, das quais quatro estão relacionadas àquilo que as universidades devem fazer. A gente discute muito pouco isso. A gente ouve falar do PNE, isso é coisa lá do governo federal, eu não tenho nada com isso. Nós temos tudo a ver com isso. Somos nós que executamos isso. Tem um outro plano nacional, que é o Plano Nacional de Pós-Graduação, que orienta como deve ser a pós-graduação brasileira, e que recurso, até onde a gente deve chegar. Vocês imaginem só o seguinte, nós estamos falando que hoje o Brasil forma 14 mil doutores. O plano ano. O plano coloca que nós temos que formar no Brasil, para atender às nossas demandas nacionais, 25 mil doutores ano. Então, nós estamos com um pouquinho mais dos 50% da meta nacional de formação de doutores. Então, existe muita coisa sendo planejada, e parece que esse planejamento não chega para nós. E na UNESP, nós não somos diferentes. Então, nós temos um PDI, que começou em 2007, desde 2009, que a gente tem um recurso, com recurso. Então, desde 2009 até hoje, a gente tem um PDI com recurso. E o recurso, ou seja, na forma de editais, que é realmente bastante moderno, mas na forma de indução de ações que precisam acontecer nas nossas unidades. Para quê? Para que a UNESP cresça. Os resultados disso têm sido interessantes. Então, nós estamos vendo por aí várias do nosso crescimento em relação à qualificação dos nossos alunos, qualificação melhor dos nossos programas de pós-graduação, daquilo que a gente vem pesquisando. Ou seja, a UNESP vem crescendo. Mas é preciso que a gente faça esse planejamento nas nossas unidades. Então, nós estamos nesse momento. E, como eu disse no começo, nós começamos a coisa há mais de um ano atrás para que essa reunião esteja acontecendo hoje. Porque nós olhamos, e a comissão do PDI olhou, e viu o seguinte, será que não está na hora de a gente dar uma olhada no que nós escrevemos nesse documento, que está publicado dentro da UNESP, que é o nosso plano de desenvolvimento institucional. Então, algumas coisas que estão aqui dentro já não têm mais razão de ser. Outras precisariam estar melhor colocadas. Então, baseado nisso, gestores se reuniram durante uns seis, oito meses. Nós tivemos várias reuniões por cada uma das nossas dimensões e colocando uma adequação do PDI. Por quê? Lá na proposta inicial, em 2017, 2018, tem que haver uma revisão do PDI pela universidade. Mas, para que a gente construa o PDU, é necessário que se fizesse isso. Então, algumas dessas adequações aconteceram e que foi aprovado na última reunião do CO, como eu disse para vocês. Bom, nós queremos, e é isso que o PDI coloca, que a UNESP tem como objetivo se transformar realmente em uma universidade de classe mundial. Essa é uma publicação, eu gosto bastante desse slide do Salme, que foi presidente do Banco Mundial. E ele coloca o seguinte, para que você forme, tenha uma universidade de classe mundial, é preciso que várias coisas aconteçam. Mas eu lembraria, principalmente, é necessário que a gente tenha recursos abundantes, que a gente tenha uma governança favorável, então, essa governança de dizer aonde nós queremos ir, e que haja uma concentração de talentos, tanto dos membros que compõem essa universidade, quanto dos nossos estudantes. Então, a UNESP, ela precisa focar nesses três, nessas três círculos, que estão relacionadas dentro aqui. Então, na pesquisa, na internacionalização, no staff, no que ensina, nos nossos estudantes, nos objetivos que nós vamos atingir com as nossas pesquisas, nas normas regulatórias, na liberdade e autonomia acadêmica. Mas, vejam bem que está aqui, no time que lidera esta universidade, na visão estratégica e na cultura de excelência. É preciso que esses recursos abundantes, eles venham para dentro da universidade. Claro que, para nós, o tuition fees não é... Nós recebemos esse tuition fees do governo estadual. E os grants, aquilo que nós recebemos realmente de recursos para as nossas pesquisas. Então, a transferência de tecnologia, o que nós vamos alcançar com as nossas pesquisas, e os nossos alunos de graduação e de pós-graduação. Tudo isso, a excelência de tudo isso, compõe esta universidade de classe mundial. Vocês viram, em um dos vídeos, a professora Wanderlan falando, ela diz claramente, a Unesp ainda não é esta universidade. E isso, para nós, é claro. Mas nós temos que trabalhar com esta visão de futuro. Nós queremos ser uma universidade de classe mundial. Onde nós estamos, cada passo que nós vamos dando, nós vamos caminhando nessa direção. Veja, quando nós olhamos os resultados dos rankings, e vai sair um novo agora, nós não podemos dizer, mas nós já sabemos que nós crescemos um pouquinho mais, em algumas áreas, não crescemos em todas. A nossa pós-graduação deu um salto. Eu gosto muito, porque a pós-graduação, no triênio anterior, nós tínhamos um predomínio de programa 3 e 4. Agora, a partir deste último triênio, nós temos um predomínio de programas 5, 6 e 7. Ou seja, a pós-graduação deu uma virada. Isto é muito importante. E ela não deu uma virada assim do nada. Veja, esses esforços da pós-graduação, eles vêm em um crescente, desde lá, quando o professor Macari assumiu a pró-reitoria de pós-graduação, que ele ia nas unidades e cobrava, e falava, não, vocês têm que olhar para frente, porque tem que crescer o programa. Depois, eu tive oito anos na pós-graduação, na pró-reitoria de pós-graduação, caminhando dentro disso. Então, veja, o resultado disso, ele vem a longo prazo. Na pesquisa, a mesma coisa. Se começou uma pró-reitoria de pesquisa, durante quatro anos se estabeleceu, agora a professora Maria José, oito anos na pró-reitoria de pesquisa. Então, com induções, com cobrança, a gente é chato, a gente é cri-cri, nós ficamos em ensino. Por quê? Porque isso é importante. A graduação, o que ela cresceu, o ensino à distância, o que cresceu na universidade, os nossos institutos, enfim. Vocês sabem toda coisa, o que cresceu, acompanhando todo esse crescimento, é necessário, sem dúvida alguma, que a gente vai indo na direção desta universidade de classe mundial, com maior ou menor velocidade. Mas é muito importante que a gente tenha isto aqui, uma governança favorável. E quando nós falamos disso, quando a gente fala em termos de administração, a gente sempre fica pensando, única e exclusivamente, na Prádio, nos nossos diretores. Não, nós estamos falando de uma coisa maior, de uma governança que ela é administrativa e ela é acadêmica. Pouco antes aqui de a gente começar este evento, eu e o Rogério, nós estávamos conversando, veja, a hora que você faz o seu projeto político-pedagógico, na verdade, você está olhando para frente, você está fazendo um planejamento para frente. Só que depois parece que aquele documento ninguém mais quer saber de olhar. Fecha, só as seções, as DTAs é que ficam olhando aquilo. Os docentes, nem parece que existe este planejamento que foi feito. Então, é uma coisa que a gente precisa ter muita consciência daquilo que está acontecendo. Mas nós temos um, eu diria assim, um nó maior. Quando se fala em um planejamento, se fala sempre em um planejamento, especialmente da universidade, nós estamos falando muito a coisa local. Mas quando você lê esses documentos, especialmente o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Pós-Graduação, tem já esse pensamento grande. E a nossa universidade tem que ter isso muito mais ainda. Por quê? Porque a gente gosta de falar, a Unesp tem 24 cidades em 34 unidades. Distâncias enormes separam as nossas unidades mais distantes. Mais do que isso, veja, quando a gente faz um círculo com raio de 100 quilômetros na volta de cada uma das nossas unidades, a gente cobre todo o estado de São Paulo. Puxa, isso é um motivo realmente de orgulho para todos nós. Mas é um problema a hora que a gente fala das nossas distâncias e da comunicação existente, da dificuldade de comunicação entre as diferentes unidades. Avançamos muito com isso? Avançamos. Sem dúvida, o sistema de videoconferência permitiu que essas distâncias estejam bastante diminuídas. Não tenho dúvida disso. Mas ainda nas nossas unidades, as pessoas não sentem que esta proximidade com a videoconferência existe. Parece que é uma tecnologia e única e exclusivamente, e não significando aquilo que nós precisamos fazer, que é unir esta universidade. Apesar de ela estar completando 40 anos este ano, ainda a Unesp não se considera uma universidade. Eu estou cansada de ouvir, assim, eu sou da Unesp Botucatu, eu sou da Unesp Jabuticabau, eu sou da Unesp Guará, da Unesp São José dos Campos, enfim, nós nos identificamos como uma Unesp ponto alguma coisa. Não, nós somos Unesp. E a gente entende que a realização desses PDUs olhando um PDI da universidade vai fazer com que todos nós vamos sentir que nós estamos em uma única universidade. Esse talvez vá ser, em termos de PDU, no meu ponto de vista, o maior avanço que nós vamos ter na universidade. Eu estava dizendo assim, por mais que você tente fazer isso, quando você pega os trabalhos publicados, nós olhamos lá, se você não ficar em cima, o nome Unesp não aparece. Aparece o laboratório de não sei quem, o departamento de não sei quem, a unidade não sei o que lá, aí aparece o nome da universidade com o nome errado, e nem a sigla Unesp muitas vezes está presente. Quando está Unesp, está Unesp.Botucatu. Unesp.Araraquá. A Unesp.AlgumaQua. Não, gente, não tem essa Unesp. E quando me falam, professora, essa hora é da Unesp-Botucatu? Eu falo, não, eu sou da Unesp. Aí me olham assim, atravessando, não, não sou. Eu sou do campus de Botucatu, mas eu sou da Unesp. Então, isso é uma coisa que é difícil. Nós temos uma cultura aí de 40 anos. Mas quem sabe com esse PDI? Eu antevejo isso, que esse PDI vai nos fazer olhar, porque nós vamos ter que fazer um planejamento da nossa unidade, baseado em uma coisa maior que a nossa universidade. Então, eu estou chamando a atenção do seguinte, que para sermos uma universidade de classe mundial, envolvendo o ensino de graduação de pós, a pesquisa, a extensão, a inovação e a gestão, é preciso considerar que nós temos esse complicador sempre. Somos 34 unidades localizadas em 24 cidades. E é o somatório dessas todas unidades que vai nos fazer ser uma universidade de classe mundial. Então, é preciso, item 1 do nosso planejamento, é que nós olhemos o PDI e vá construir o PDU da minha unidade com este olhar no que é esta universidade. E não olhando o meu umbigo. O umbigo já nasceu, já se cortou o cordão umbilical. É preciso olhar realmente a universidade e fazer o planejamento das 34 unidades nossas, olhando para frente, olhando a Unesp. Próximo. Então, veja. Sem dúvida, nós estamos frente a uma grande dificuldade, que é institucionalizar este planejamento dentro da universidade. Nessa atividade, que ela é considerada essencialmente só de administração. E eu quero voltar a insistir. Ela não é só de administração. Ela é de administração, mas ela é basicamente... Numa universidade, ela é acadêmica. A administração é uma das atividades. Mas o norte, nós existimos porque existe atividade e fim da universidade. Então, a universidade é acadêmica por excelência. Ela foi construída... Não é para nós fazermos um processo de A, de B, de C, de contratação disso, daquilo. Ela foi construída para a sua atividade e fim, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gestão é uma das dimensões. Agora, o planejamento, quando nós pensamos em planejamento, nós temos que pensar no planejamento como um todo da universidade. Então, veja. Eu vou sempre voltar a insistir nisso. Por quê? Porque nós temos sempre visões fragmentadas da universidade. Nós temos 34 visões na nossa universidade. E nós precisamos, sem dúvida alguma, ter uma visão compartilhada. Isto vai nos fazer crescer. A hora que nós olharmos isso, nós vamos crescer. Eu posso contar para vocês uma história. Por quê? Por ser do campus de Botucatu, a criação da Unesp levou a uma divisão do nosso campus. Nós éramos uma única instituição. Nós éramos a FCMBB, a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Na hora de fazer a Unesp, ela se transformou em quatro unidades. Então, temos o Instituto de Biologia, a Faculdade de Medicina, a Faculdade Veterinária, a Faculdade de Ciências Agronômicas. O que aconteceu? Eu vou falar da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina perdeu a sua base. Ela não tem a sua base mais. A base ficou no IB. Então, ela é uma faculdade capenga. Ela começa no terceiro ano. Isso nos levou a problemas seríssimos. Especialmente na área de pesquisa e pós-graduação. Porque nós não temos nada da parte de ciência básica. Então, se por um lado foi importante, porque crescemos, temos quatro unidades, por outro lado, nós fomos amputados. Nós é um negócio que flutua um pouco. Mas, nós precisamos voltar a ter, sem dúvida alguma, esta visão compartilhada. Não apenas nas unidades que estão no próprio campus, mas especialmente entre as nossas diferentes unidades. Porque nós temos muita coisa importante. Mas é preciso que haja uma clareza da missão da universidade, uma clareza de objetivos e, principalmente, de metas, aonde nós queremos chegar. E o PDI, ele estabeleceu isso para a Unesp. Então, as nossas unidades têm que olhar aonde a Unesp quer chegar e construir o seu PDU baseado nessa visão de futuro da universidade. Bom, como eu disse, então, essa dificuldade de institucionalizar o planejamento. Esse planejamento, ele tem que ser associado à gestão. Tem que haver uma credibilidade do instrumento que nós vamos criar. É muito importante que haja um envolvimento da comunidade acadêmica. Não adianta a gente construir um PDU que a comunidade não participe. E por que isso é importante? Porque os nossos colegiados, voltando àquela fala do professor Júlio, os nossos colegiados, é importante, mas os nossos colegiados, eles têm que pensar e atuar baseado no PDI e no PDU. Então, nós temos que saber aonde nós queremos chegar, por que nós vamos chegar lá. E eles têm que agir dessa maneira. Então, vejam que a responsabilidade de cada um de vocês que está aqui é levar este conhecimento para quem? para todos aqueles que vão participar dessa construção. Próximo. Então, vejam. Então, hoje, o que nós temos? Um PDI, nós temos uma universidade que vai construir o seu PDU. Então, é o somatório de todos esses PDUs que vão estar olhando essa universidade para os próximos 10 anos. Então, é preciso que as nossas unidades tenham comportamento sinérgico, não apenas com o PDI, mas com as diferentes unidades. O diretor vai ficar muito mais fácil a direção, porque, sem dúvida alguma, o PDI orienta o processo decisório. descentraliza planejamento. Então, eu não preciso mais ficar preocupada lá. E não preciso mais daquela política do Pires na mão. De chegar e dizer assim, ah, reitor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, a minha unidade precisa disso. Não, está dentro de um planejamento estratégico, não apenas da unidade, mas dentro de um planejamento estratégico da própria universidade. E, sem dúvida alguma, vai permitir que o diretor, o vice-diretor, se desliguem daquela atividade do dia a dia para se dirigir à atividade realmente fim da universidade. Que é aquilo que é necessário fazer. O que eu preciso fazer com a graduação, com a pós-graduação, com a pesquisa, com a extensão, com a inovação? É isso que eu preciso fazer. Então, tendo esse instrumento, vai permitir que o executivo ele se dedique àquilo que realmente é a atividade fim da universidade. Vai facilitar, sem dúvida, o planejamento tático-operacional. Vai orientar e agilizar toda a execução do processo orçamentário. Vai aumentar a comunicação entre os níveis. E o mais importante de tudo, vai gerar dados que vão permitir que uma análise desses dados, eu tome novamente outras decisões. Então, baseado em resultado que eu encontrei, em indicadores, eu decido ir para frente, ou, de repente, eu tenho que voltar para trás. Então, a Unesp, veja, ela criou, como eu disse para vocês, elaborou entre 2007 e 2008, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que entrou em vigor em 2009. Então, ela colocou como um grande desafio. Ela é uma universidade multicampus, ela articula suas atividades de ensino, pesquisa, inovação e extensão, com autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira. Incorporando as constantes transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, e considerando como referência para a sua atuação qualidades próprias de uma universidade de padrão internacional. Ou seja, desde 2009, a Unesp está se dirigindo para ser uma universidade de classe mundial. Que etapas nós estamos andando? Nós estamos indo para frente. Até nós chegarmos lá na frente. Então, queremos assumir e estamos planejando isso. Próximo. Então, vejam. Se vocês olharem este documento, o que ele teve... A principal adequação que aconteceu no PDI foi, se vocês olharem este documento... Ele está no site ainda, este aqui. Ele tem lá nos seus desafios um texto corrido. E a hora que lemos aqueles desafios, acabamos não nos atentando, porque ele vai e volta, vai e volta nos seus desafios. Então, o que fez essa comissão? E esse eu diria que é a grande articulação ou acerto que nós fizemos. Nós simplesmente numeramos cada um dos nossos desafios. Então, vejam. Primeiro, que haja uma transversalidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão com vista na articulação dos saberes. Então, é preciso, no PDU, olhar essa transversalidade. Não ficar só com propósito, só olhando o ensino, só olhando a extensão, fazer tudo janelinhas para cada uma dessas coisas. É preciso olhar essa transversalidade. Veja, aumentar... Então, eu tenho que colocar no meu PDU que eu tenho que aumentar a atividade de internacionalização nas diferentes dimensões acadêmicas. Este não é uma coisa que esteja lá na unidade, que é consolidar o modelo de autonomia das universidades estaduais paulistas em lei específica. Este, eu diria, que tem que estar no nosso PDI, mas é uma atividade muito mais da gestão central da universidade, não só da Unesp, junto com a USP e com a Unicamp, então, no CRUESP, para que a gente consiga essa lei específica. Quem sabe se é uma PEC, uma emenda constitucional do Estado, mas de modo que a gente não tenha, todo ano, que pedir esse recurso dentro da lei orçamentária anual. Então, na LOA anual do Estado de São Paulo, está lá 9,57 para as universidades estaduais públicas paulistas. Isto é um problema, porque vocês se lembram, o ano passado, quando o governador mandou a LOA para a Assembleia Legislativa, ele colocou lá assim, no mínimo, no máximo, 9,57. É um detalhe. Mas se a gente não se atentasse àquele detalhe, e a gente conseguiu tirar aquilo, seria um problema, porque nenhum recurso a mais. E no máximo, então, podia vir menos. São pequenas nuances que os governos ficam livres para isso. Então, colocar isso em uma lei específica é algo que a gente tem que lutar, e muito dentro do CRUESP. Aumentar as nossas parcerias com os setores públicos e da sociedade civil. Conquistar outras formas de receita. E aqui, nós não estamos falando em privatização da universidade, nada disso. Mas existem muitas alternativas de se conseguir recurso vindo a mais para dentro da universidade. É claro que hoje não é um bom exemplo, mas a Petrobras é uma empresa, com todos os seus problemas, que não vamos discutir aqui, mas é uma empresa que tem um investimento grande dentro da nossa universidade, com recursos grandes em várias unidades nossas. Um constante aprimoramento na gestão e na governança universitária. Exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento. é como é que nós vamos levar esse PDI realmente para ele se institucionalizar nas nossas unidades. Implementar uma política de comunicação institucional que valorize o compartilhamento do saber, a transparência e a responsabilidade social. Esse é o grande nó que nós temos na nossa universidade. 34 unidades em 24 cidades e uma reitoria localizada aqui em São Paulo. Que, por lei, devia estar lá em Ilha Solteira. Não sei se o que era pior ainda, se não dificultaria mais ainda uma reitoria lá em Ilha Solteira. Imagine o deslocamento que nós íamos ter que ir para Ilha Solteira toda vez. Mas essa política de comunicação social ela é muito importante. Então, é a gente se sentir como uma única universidade. Quem sabe depois dos 40 anos a gente vai começar a se sentir. Avaliação institucional como forma de estabelecer e renovar as práticas acadêmicas, científicas e administrativas. Eu costumo brincar o seguinte, que eu acho que para a construção do PDU a gente tinha que colocar uma cenoura lá na frente que são os PDDs e a avaliação docente. Quem sabe desse jeito se toda a comunidade realmente começa a sentir que isso é importante. E, no meu ponto de vista, esse devia ser o legado desta atual gestão para o próximo gestor. Porque até nós estarmos com tudo isso aqui pronto, já assume o novo reitor e vice-reitor. Então, mas você já deixa uma universidade com o seu planejamento feito. Daí para frente, vai facilitar, inclusive, a gestão do próximo gestor. Consolidar as políticas afirmativas de inclusão com oferecimento de formação de qualidade e valorização da geração do conhecimento. Veja, essas são coisas que nós estamos fazendo. Mas é importante que isto seja sentido lá na unidade. Então, a Unesp, por uma decisão do seu colegiado maior, trabalhou e colocou as políticas afirmativas de inclusão. Mas isto está acontecendo na unidade. Então, como é que está no planejamento da unidade o acompanhamento desta política afirmativa? Produção constante de atividades artísticas, culturais e esportivas, garantindo um ambiente único, o debate, a criação e o crescimento intelectual. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque acho que também está nas nossas unidades, vamos dizer assim, a prevenção, porque combate é muito pesado, mas a prevenção da violência. Então, essa violência que nós estamos vendo, extra-muros da universidade, essa violência chegou nas nossas unidades, chegou em tramuros. Então, nós temos um grupo de trabalho de prevenção da violência, mas ela precisa ser muito bem analisada e colocada realmente como uma preocupação e com ações mesmo que as unidades vão fazer com isso. Bom, desenvolvimento de fluência digital em todos os segmentos. Eu acho que se isso é atual, ou talvez já andou mais do que o atual, já tinha que ter muito mais do que essa fluência digital, mas todos os segmentos. Não dá mais para a gente ver gente que fala assim, eu não uso computador. Então, acabou esse tempo, não dá mais. E a gente tem. E tem muita gente. Não estou falando de pouca gente. E estou falando de corpo docente. Nem vou falar nos técnicos administrativos. Estou falando de corpo docente, que diz assim, eu não sei disso. Liga o computador para mim. E eu falo muito tranquilo, porque eu já passei essa fase lá atrás que eu pedia para a minha secretária ligar o meu computador, porque eu também não sabia. Mas eu vi que é o seguinte, ou você anda, ou o mundo te engole. A mesma coisa que quando eu tinha os meus filhos pequenos, eles gostavam de som alto. Por isso, aquilo me incomodava muito. Mas eu resolvi que eu tinha que aprender aquilo se eu quisesse tê-los comigo. Então, eu comecei a andar com o meu carro com o som mais alto possível. Eu vou me acostumar a esse som alto. De modo que depois de algum tempo, eles falavam assim, mãe, dá para baixar um pouco o som aqui dentro do carro? Então, é isso aí, a mesma coisa com essa fluência digital. A gente tem que ter isso e a gente tem que colocar isso como uma necessidade. Atualização permanente do projeto acadêmico-científico e aperfeiçoamento contínuo das nossas estruturas acadêmico-administrativas, considerando o cenário em constante mutação. Veja, eu não sei como resolver. Aí vocês sempre falam assim, professora, isso não pode, é a coisa que eu mais uso. Mas veja, cada vez que vem um projeto político-pedagógico, mudou isso, tem que passar tanta coisa. Não é possível isso. O mundo andou. Eu tenho hoje, sem dúvida alguma, um aluno que entra diferente, um aluno que tem que olhar que o mercado está globalizado, ele tem que usar a internacionalização na sua formação, e vem me dizer, não pode. Ele fez uma disciplina lá, que não é bem a disciplina que estava no projeto político-pedagógico, que tem que mudar. Gente, nós temos que acertar essas coisas, nós temos que andar para frente, e é dentro da universidade que se gera o conhecimento. Então, se nós não tivermos propostas para mudança dessas coisas, o mundo vai para trás. É aqui na universidade que está esse conhecimento. É aqui na universidade que nós temos que criar esse conhecimento para isso. Isso é fundamental. E veja, é o projeto acadêmico-científico, projeto político-pedagógico, é aquele que vai me nortear, é o planejamento que eu fiz para a formação do meu aluno. Seja na graduação, seja na pós-graduação. Ele tem que ser absolutamente dinâmico. Então, nós temos que criar condições de diminuir os passos de um processo desse. Os passos de um processo de reconhecimento de disciplinas feitas no exterior. Tem que ser uma coisa junto. Não dá para... Mas vai ser avaliado, não pode, porque o aluno não pode. Essas coisas têm que modernizar e muito. Então, esta é uma preocupação. E não que não pode ser ouvido. Num PDU não pode ser ouvido, não pode. A gente tem que fazer e fazer o como isso acontecer. Bom, aqui vocês têm... Isso está na página da... Eu não vou entrar em pormenores disso, mas todos os programas de cada uma das dimensões. Da graduação, da pós-graduação, da extensão, da pesquisa, da gestão e avaliação acadêmica administrativa, do planejamento de finanças e infraestrutura. Então, isso está tudo lá na nossa página. E é só olhar. Mas, para finalizar, então, veja. Esse planejamento da universidade é parte das nossas atividades normais de gestão. Mas sempre relembrando que nós estamos em uma universidade multicampos, que tem 34 unidades em 24 cidades. E temos que nos transformar em uma universidade depois de 40 anos. Nós temos que ser considerados como Unesp. E esse processo, ele é um processo absolutamente vivo, em constante modificação. Ele vem vindo. E tem que envolver todos os níveis da nossa comunidade e toda a nossa comunidade. Então, veja. Essa vai ser uma coisa que nós vamos trabalhar. quem vai participar na construção do PDU de cada uma das nossas unidades? Qual é o papel de cada um que vai participar? Quais são as relações que devem existir entre os diferentes participantes? Sem dúvida, é um processo político. E um processo que vai demandar articulação. Mas que tem um norte lá na frente. Eu sei aonde eu tenho que chegar. Eu sei que a minha unidade tem que trabalhar naquela direção. Tem uma diversidade de interesses, tem uma diversidade de interlocutores. Sem dúvida, nós sabemos disso. Então, ele não é um processo simples de ser elaborado. Mas ele é um processo que demanda que nós façamos e façamos bem. A Unesp precisa disso. Ela precisa que esse PDU, que esse planejamento, chegue lá na unidade. Ele não está na unidade. Eu fiz parte de um concurso de professor titular lá no IBEM Botucatu, essa semana passada. E eu ouvi claramente do candidato, que é uma pessoa que participa de muitos colegiados centrais. Falando claramente que as coisas decididas e discutidas nos colegiados centrais não chegam, não estão na unidade. Bom, mas eu não sei como fazer. Os diretores estão presentes. Os vice-diretores presentes. As pessoas participam dos colegiados. Existe um sistema de videoconferência aí unindo as diferentes unidades. Ah, mas não está aqui. Então, essa é a grande reclamação que nós ouvimos nas unidades. Então, num concurso de professor titular, ele dizendo dessa dificuldade de chegar, a coisa chegar na nossa unidade. Então, sem dúvida alguma, nós temos que fazer esse planejamento das nossas unidades. É um planejamento estratégico das nossas unidades, chegando nesse PDI da Unesp. Então, é isso que realmente a gente espera de cada um de vocês. E a gente espera de cada um de vocês. E a gente espera de cada um de vocês. E a gente espera de cada um de vocês. E a gente espera de cada um de vocês. E a gente espera de cada um de vocês. E a gente espera de cada um de vocês. E a gente espera de cada um de vocês. E a gente espera de cada um de vocês. E a gente espera de cada um de vocês.